Amor, você rotia a sonete comigo? Oi, baby, você não me deu bom dia ainda? Acordou e não falou comigo? Aí! Ei, baby, isso é um castigo? Você tá viciada, não quer mais coisar comigo? Passa a língua no seu ouvido, você finge que não existo? Tô conversando, tô conversando Aí! Se for pra ela, tirou! No Insta ela tá postando, no Insta ela tá postando No Insta ela tá postando, no Insta ela tá postando Só fica conversando, só fica conversando Eu só observando, eu só observando Eu só ob, observando, eu só ob, é pra tocar no paredão, viu? De lado eu tô olhando, de lado eu tô olhando Ai meu Deus do céu, ela não larga o celular Ai meu Deus do céu, ela não larga o celular Eu vou jogar uma praga pra essa do Rakimá Eu vou jogar uma praga pra essa do Rakimá Vem cá, vem cá, vem cá, vai pra me abraçar Vem cá, vem cá, não para não beijo pra mim beijar Vem cá, vem cá, vem cá, pra namorar Vem cá, a culpa é do Oxi que viagem Vem cá, vem cá, vem cá, pra nós coisar Se você gostou, deixa seu like, comentário E manda essa parolha para aquela mulher que está viciada no Instagram Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá